Rua Maria Aparecida de Lima, bairro Lidze. A nossa equipe se encontra aqui para contar uma história aqui muito mais, muito mal acertada. É o seguinte, passava por aqui um ex-namorado inconformado com o término do namoro, viu a namorada com o atual namorado. Ele tentou atropelar esse atual namorado com a sua motocicleta e realizou aí vários disparos de arma de fogo. Olha só aqui os sinais que ficaram. Tem um aqui no muro, aqui no portão também. É, iniciou aqui com um cidadão que visualizou o atual namorado da sua ex-companheira aí e não satisfeito, jogou o veículo contra essa pessoa, não conseguindo aí atingi-la e evadiu do local, retornando posteriormente de posse de uma arma de fogo e efetuando alguns disparos aqui em direção à residência. Agora, pelos projéteis aí que nós verificamos aqui, possivelmente um revólver Cali .38. Já identificou o autor? O autor já está identificado, nós estamos agora fazendo alguns levantamentos com o intuito de localizá-lo e fazer a sua prisão.